Música Henrique V nasceu em 16 de setembro de 1386, foi o rei da Inglaterra de 1413 até a sua morte em 1422. Era filho do rei Henrique IV e sua primeira esposa, Maria de Bohun, sendo o segundo monarca inglês da casa de Lancaster. Ao longo de séculos, Henrique V da Inglaterra passou por várias representações artísticas, passando por Shakespeare até se tornar protagonista de um novo filme da Netflix. O rei venceu os franceses na batalha de Azincourt e acabou tornando-se um ponto da história muito estudado e que faz parte sem dúvida do imaginário histórico inglês. Incluída no calendário da Guerra dos Cem Anos, assim como Crecy e Poitiers, os ingleses triunfaram sobre os franceses embora estivessem com um exército consideravelmente menor. Pouco se sabe sobre os primeiros anos do monarca, a ponto de ser uma dúvida até mesmo o ano em que ele nasceu. Henrique V foi nomeado cavaleiro muito cedo, aos 12 anos, em meio a um campo de batalha irlandês em 1399, pela espada de Ricardo II. Seu pai, Henrique de Lancaster, que se tornaria Henrique IV, participou da rebelião contra o rei Ricardo II, o monarca da Inglaterra. A princípio, ele acabou sendo derrotado e o jovem Henrique acabou se tornando refém de Ricardo. Durante esse período, Henrique se aproximou de Ricardo, que o tratou muito bem, o levou em sua expedição à Irlanda e o tornou cavaleiro. O rei levava o jovem Henrique ao combate na qualidade de refém para garantir o bom comportamento de seu pai, Henrique de Lancaster. O opositor político da coroa inglesa. Durante esse tempo, o pai de Henrique retornou à Inglaterra e começou a angariar apoio popular, até que em 1399, ele assumiu o trono do reino, alegando direito por descendência. Referindo-se a Henrique III, para tanto, conseguiu a deposição formal de Henrique II no parlamento. Agora, com a ascensão do pai ao trono, o jovem Henrique recebe um novo estatuto, agora herdeiro da coroa e, como tal, duque da Cornualha e príncipe de Gales. Esses títulos não eram só nominais. Henrique encarregou-se desde muito cedo da administração de Gales. A partir de 1410, Henrique assumiu o controle da administração dos territórios do pai, devido a seu estado de saúde cada vez mais débil. Por mais que Henrique V tenha passado para a história como jovem rebelde e contraventor, muitas vezes até acusado de insano, os historiadores tendem a concordar, mesmo que debatendo, que Henrique teve um papel relevante no governo do pai, não esperando por sua morte para amadurecer, como sugeriu Shakespeare. Sua relação com o pai era conturbada, não por sua indiferença, mas por seu posicionamento político marcado. Além disso, o príncipe passou boa parte da sua juventude guerreando em batalhas de campo, sendo o contrário do pacifista inconsequente que fizeram de sua imagem. Sua primeira guerra ocorreu em 1403, aos 16 anos, contra o rebelde Henri Percy. Demonstrando grande habilidade com as armas, o príncipe liderou a vitória de seu pai. Dessa experiência com os guerreiros galeses, ele aprenderia as táticas de guerrilhas que o utilizou mais tarde na França. Também nessa batalha, Henrique ganhou uma marca que o acompanhou pelo resto da vida. Quase morreu com uma flechada na cabeça, que entrou por debaixo de seu olho sem o matar. Depois de se recuperar, voltou a proteger a coroa de revoltas e rebeliões pelo território inglês. Assim, se manteve até a morte do pai em 1413. Em 20 de março de 1413, Henrique sucede seu pai como Henrique V. Ele tinha apenas 26 anos. Assim como o pai, seu governo começou conturbado e repleto de inconfidências por parte de antigos amigos, que rejeitavam a legitimidade daqueles que derrubavam o rei, Ricardo II. Diferentemente do pai, que buscou a diplomacia e a paz na consolidação de seu governo, Henrique V optou pelo caminho da guerra, esmagando rebeliões com firmeza. Seu reinado foi marcado pela falta de misericórdia contra os derrotados. Ao mesmo tempo, campanhas culturais foram comuns enquanto ele esteve no poder. Por exemplo, foi com Henrique V que o inglês formal foi introduzido oficialmente nos procedimentos governamentais. O uso da língua vernácula passou a ser incentivado. Desde o começo, seu principal objetivo era exigir para a Inglaterra territórios franceses, que considerava como seus a Quitânia, Gasconha e Normandia. Na época, a Inglaterra e a França estavam envolvidas em diversos conflitos de caráter cultural, econômico e político, incluindo uma série de batalhas que se agruparam posteriormente, como a Guerra dos Cem Anos. Durante o reinado de Henrique V, a intriga entre a Casa Plantageneta, inglesa, e a Valois, francesa, foi acerrada e o monarca optou por renovar as campanhas militares empreendidas contra a França. Entre as exigências formais de Henrique contra a França, destacam-se a retomada das terras perdidas, que já citamos, o pagamento de uma insustentável quantia de 2 milhões de coroas e a concessão de Catarina, filha do rei Carlos VI, como sua esposa. Os ingleses haviam perdido a Aquitânia sob o reinado de João Sem Terra, filho de Leonor da Aquitânia e irmão de Ricardo Coração de Leão. E em seguida perderam os outros ducados sob o reinado de Eduardo III, em plena Guerra dos Cem Anos. Henrique V contou com a sorte inimaginável. Ele fora ajudado pelos ataques de loucura de que padeceu o rei Carlos VI da França e a guerra civil entre os duques da Borgonha, João Sem Medo e o de Orleans, que converteram esse momento no ideal para Henrique atacar. Henrique V construiu uma grande frota, modernizou o sistema de recrutamento e agregou novas armas e peças de artilharia ao seu exército. Cruzou o Canal da Mancha e em setembro de 1415 sitiou a estratégica cidade de Harfleur, localizada no estuário do rio Sena. Tem-se também o perfil religioso de Henrique, como relatado nas fontes. O rei buscava dentro da Bíblia orientações para sua campanha, como no momento em que diz aos sitiados de Harfleur que Deus autorizaria, segundo o livro de Deuteronômio, que saqueassem a cidade se esta não fosse entregue. Ele também daria um discurso durante o cerco, que é uma das grandes passagens da peça de Shakespeare, embora o autor inglês tenha modificado o teor do discurso. No entanto, a ação causou tantas baixas que Henrique V decidiu retirar-se de Calai para regressar à Inglaterra. No caminho, ele e suas tropas foram alcançadas pelos franceses em Azincourt, onde conseguiu uma estrondosa vitória apesar de superados numericamente. A famosa Batalha de Azincourt ocorreu no dia 15 de outubro de 1415. A França superava com larga vantagem o número de guerreiros da Inglaterra. Porém, devido à destreza de Henrique como general e à experiência das tropas com disparos de arco a longo alcance, foi possível uma vitória inglesa. Outro fator que auxiliou foi o clima do dia. Devido às chuvas, o lamaçal do campo de batalha afogou diversos franceses que tinham armaduras extremamente pesadas. O tamanho dos dois exércitos diverge de fonte para fonte. Os ingleses teriam reunido pelo menos 6 mil arqueiros, 1.500 soldados de infantaria pesada e perto de 2 mil homens na cavalaria. Os franceses tinham entre 12 e 15 mil homens, um terço a cavalo. Embora algumas fontes digam que seu exército podia chegar a ter 36 mil combatentes, sendo este número bem provável. Relatos da época sugerem que os ingleses estavam em desvantagem numérica de 4 para 1. Outro fator interessante era que os franceses trouxeram um grande número de nobres, incluindo milhares de cavaleiros para o combate, enquanto a tropa inglesa era formada basicamente por conscritos bem treinados, munidos com longos arcos. Após um tempo encarando uns aos outros, o combate principal se deu na manhã de 25 de outubro de 1415. O terreno era difícil e irregular, com floresta nos flancos, o que não permitia muita manobra. Os franceses tomaram a iniciativa, mandando sua cavalaria atacar os arqueiros inimigos, mas foram repelidos com pesadas baixas. Logo em seguida, mandaram um grosso de sua infantaria. O terreno ruim, cheio de lama, atrasou este avanço e expôs os homens ao arco inglês. Como resultado, novamente, os franceses sofreram grandes perdas, com milhares de soldados sendo capturados. Foi aí, então, que Henrique V deu a controversa ordem de matar os prisioneiros franceses. Segundo o cronista da época, ele tomou esta decisão, pois, em primeiro lugar, temia que o grande número de prisioneiros iriam acabar se rebelando, e em segundo lugar, havia falta de mantimentos para todos. O historiador John Keegan sugere que a ordem foi dada, não para fins práticos, mas para aterrorizar os franceses. Seja como for, no anoitecer do mesmo dia, 25 de outubro, os franceses já tinham evacuado o campo. Até hoje, não se sabe exatamente quantos morreram na batalha, mas é certo que as baixas francesas foram extensas e muito superiores aos dos ingleses. Segundo relatos da época, Henrique V liderou pessoalmente suas tropas na batalha, e teria participado dos combates corpo a corpo. Já o rei francês, Carlos VI, não comandou seus homens, já que ele sofria de problemas mentais. Foi essa batalha que marcou o uso mais notável do arco longo inglês, em grandes números, com arqueiros ingleses e galeses formando cerca de 80% do exército de Henrique. Esta batalha também é um dos temas centrais da peça de Henrique V de William Shakespeare e do filme O Rei, da Netflix. Segundo uma lenda, ou invenção muito posterior, os franceses se gabavam de sua superioridade numérica, e ameaçavam os arqueiros de cortar o dedo do meio deles, fundamental para arqueiros para armar o arco. Quando os franceses foram feitos prisioneiros, os ingleses mostraram os dedos e disseram, olha, os meus dedos estão aqui. Esse gesto deu origem ao gesto obsceno de mostrar o dedo do meio. A historiadora Juliette Barker analisa o porquê de os ingleses, em número tão inferior, terem vencido a batalha de forma simples. Os ingleses eram um exército muito mais coeso, unidos em torno do rei Henrique V e se sentiam encurralados, já os franceses estavam subdivididos de forma desorganizada, em senhores feudais e nobres egoístas, que não tinham como ideia principal unirem-se para vencer. Eram numerosos e julgavam a vitória certa e a matança fácil. Essa desorganização foi o que os levou à derrota. Com a vitória contra os franceses, Henrique V passou a chamar as atenções de seus vizinhos. O Sacro Império Romano passou a conciliar com a Inglaterra, agraciando o monarca com a visita em 1416, ocasião em que o rei da Inglaterra participou do esforço que acabou com o cisma papal da época. A partir de 1417, a Inglaterra de Henrique passou a empreender mais campanhas militares e cercos pelo reino da França, Suas novas vitórias obrigaram Carlos VI a ceder e concordar com os termos do monarca. Daí nasceu o Tratado de Troia, de 1420, que declarava Henrique V herdeiro do trono francês e oficializava o casamento dele com Catarina de Valois. O casal nada apaixonado chegou à Inglaterra em 1421. Desse matrimônio nasceria um único filho, Henrique VI. Esse que seria o sucessor de seu pai nos tronos da Inglaterra e da França, seria assassinado na Torre de Londres em 1471. Em seus últimos anos, o monarca retornou algumas vezes à França, tanto para criar bases na nação que supostamente herdaria, quanto para comandar novas conquistas. Em outubro de 1421, liderou um cerco a Melks, que acabou durando sete meses. Em meio a essa batalha no inverno, Henrique V adoeceu. Devido a desenterias causadas pela enfermidade, o rei da Inglaterra morreu em 31 de agosto de 1422. Tinha na época pouco menos de 36 anos. O corpo foi transladado para Londres e encontra-se sepultado na abadia de Westminster. Seu filho foi rapidamente proclamado Henrique VI, mesmo com nove meses de idade, e teve um reinado marcado por crises, doenças e insurgências. O herdeiro perdeu diversos territórios franceses, conquistado pelo pai. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui também embaixo tem nossas redes sociais. Se vocês assistiram o filme, comente aqui embaixo. Se já leram a peça de Shakespeare, também comente. Se quiser algum pedido, deixe também um comentário. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho